dublagens parte não sei pousar o helicóptero vai ser fácil ai caralho e ai Frank e ai como vai niga então o que que tem ali naquela porra uma arma quimica então vamos nos fuder ta bom bom por acaso você viu um nega por ai tipo um nega negão um nega não eu não vi porra nenhuma então vai lá cagar porra ninguém ta te proibindo de cagar tem mato todo pra cagar ah eu sei disso porra já volto vou cagar ali ai carai que prisão mas ali é o grama porra onde você ta indo eu vou cagar no caminhão porra vamo lá vamo lá Franklin peraí eu recebi uma mensagem que porra é essa ah niga o que foi niga acabaram de matar o meu mato olha só o Lester falou que agora eu posso voltar pra casa ai sim aqui o martinho gostou da porra do macaco agora nós podemos viver juntos como assim niga é viver juntos tipo umas transa sexo selvagem tainha vinho as porra toda tá entendendo porra eu to virando gay pra caralho cara eu não vou ficar com você não sabe você ta loucão vai embora ei quer saber depois me encontro lá vai ter tainha dai vai ter vinho dai vai fazer sexo pra caralho sabe tipo tainha vinho e sexo vai embora caralho caralho eu fiz a dublagem inteira cadê o Trevor? porra não vai ver o Trevor Blue de dublar não ah agora é quando você entrega a Patricia ah vai demorar um pouco em